Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina do blog Carla Cristina Crochete e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo sachê, olha que mimo! Esse aqui eu fiz na versão branquinho com lilás, mas o nosso passo a passo vai ser na versão natalina. Vou fazer branquinho com vermelho, fica uma ótima opção para estar presenteando nesta data belíssima que está se aproximando. E vocês podem fazer também com sobrinhas, porque gasta bem pouquinho. Então, vamos lá para a nossa lista de materiais. Então, vamos lá! Vamos precisar da linha Anne da Círculo Brilho Cor 3528. Esse fio aqui é ouro, fio ouro. Temos também na versão com prata, mas eu escolhi para a confecção desse sachê com fio ouro. Vamos precisar também da linha Anne da Círculo Cor 8001. Vamos precisar do sabonete, esse aqui é redondinho, agulha de cabeçaria, agulha soft número 2, cola universal da Círculo, um lacinho para estar enfeitando o nosso sachê, um metro de fita número 1 e uma tesoura para nossos arrematas. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, vamos lá, meus amores, para o nosso passo a passo. Vamos utilizar dois fios da linha Anne na cor branca. Vocês vão pegar um fio de fora do novelo e um da parte aqui, ó, de dentro do novelo, tá ok? Então, vamos lá. Faço aqui, ó, vou passar pelos meus três dedos, dessa forma. Estou fazendo meu anel mágico e vou fazer aqui, ó, uma correntinha, dessa forma. Vou puxar uma correntinha, faço duas, faço três, dessa forma. Dou uma laçada. Vou precisar de um total de 20 pontos altos. Tenho o meu primeiro, vamos lá. Faço o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, o meu quinto ponto alto. Vamos concluir 20 pontos altos e já retorno. E, meus amores, concluí aqui meus 20 pontos altos, ficando dessa forma. Vou fechar meu círculo. E agora, vamos finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá ok? Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Subo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de espaço. Dou uma laçada. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de espaço, dou uma laçada, um ponto alto. Observe que eu tô trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço, um ponto alto. Vou fazer mais uma vez, bem devagarinho. Uma correntinha de espaço, um ponto alto. Vamos trabalhar dessa forma por todo o contorno do nosso círculo. Sempre da mesma forma. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Vou adiantar aqui e já retorno. E vamos finalizar nossa carreira com um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. Subo, uma, duas, três correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Dou uma laçada. No espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar dois pontos altos. Um, dois. Ficando dessa forma. Dou uma laçada, ponto alto sobre ponto alto. No espacinho de uma correntinha, dois pontos altos. Vamos lá. Um, dois. Ponto alto sobre ponto alto. No espacinho de uma correntinha, dois pontos altos. Faço meu primeiro, faço meu segundo. Agora, ponto alto sobre ponto alto. É sempre essa mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, dois pontos altos. Vamos fazer todo o nosso contorno e já retorno. Vamos finalizar mais uma carreira. Na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Subo, uma, duas, três correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. Observe que eu estou trabalhando com a agulha soft número dois. Mas, se vocês preferirem, vocês podem estar utilizando a dois e meio. Mas, no meu ponto, não foi preciso. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, é bem simples. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Dou uma laçada. No próximo, um ponto alto. Dou uma laçada. No próximo, um ponto alto. Dou uma laçada. No próximo, um ponto alto. Sempre dessa mesma forma. Por toda a volta do nosso círculo. Concluí mais uma carreira. Trabalhei sempre da mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo. Subo. Uma, duas, três correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto. Ficando assim, com um total de dois pontos altos. Uma, duas correntinhas de espaço. Pulo um ponto de base. No próximo. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Novamente. Uma, duas correntinhas de espaço. Dou uma laçada. Pulo um ponto de base. No próximo, eu vou repetir o meu grupinho de dois pontos altos. Observem. Vou fazer mais uma vez. Uma, duas correntinhas de espaço. Dou uma laçada. Pulo um ponto de base. E vou repetir o meu grupinho de dois pontos altos. Estamos fazendo aqui o nosso passa-fita. Sempre da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas. Pulando sempre um de base. Vamos trabalhar assim por todo o nosso círculo. Então, gente, fiz aqui minha repetição. Dois grupinhos de dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas. Pulando sempre um ponto de base. Observem que ficou certinho. Eu vou contar quantos grupinhos ficou de dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Vinte grupinhos. Fica bem certinho. Um de base na terceira correntinha. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Ficando dessa forma. Agora, vamos para o babadinho do nosso trabalho. Faço aqui a minha laçadinha inicial. Como eu sempre faço nos meus trabalhos. Dessa forma. Em qualquer espacinho aqui de duas correntinhas. Já aproveito aqui para esconder. Eu vou prender com um ponto baixo. Faz a vez de uma correntinha. Duas, três. Já ficou um ponto alto. Vou precisar de um total de oito. Tenho o meu primeiro. Vamos lá. Meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto. Meu quinto. Meu sexto. Meu sétimo. Meu oitavo. Observe que eu estou trabalhando somente com um fio, tá? O babadinho é somente com um fio. No próximo espacinho, minha repetição de oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Sem correntinha. Vou para o próximo espacinho. Vou fazer minha repetição. Oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz aqui já três babadinhos. Vamos fazer isso por toda a volta aqui. Vamos precisar de duas partes exatamente iguais a essa aqui. Vou dar uma acelerada e já retorno. Prontinho, meus amores. Olha aqui. Já trabalhei todo o meu babadinho. Olha que graça que fica. Sempre da mesma forma. Oito pontos altos no espacinho de duas correntinhas, tá ok? Agora aqui, ó. Onde iniciamos com três correntinhas. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E já posso cortar o meu fio. Aqui. É só com a agulha de tapeçaria. Vem escondendo. Por alguns pontos. Bastante calma, porque o acabamento é fundamental. Tô sempre falando isso nos nossos vídeos. Passando com bastante cuidado aqui. Aí é só dividir em duas partes. Dá três nozinhos e tá prontinho o nosso arremate. Vamos precisar de duas partes exatamente iguais, ó. Fiz aqui minhas duas partes. Bem facinho de fazer esse sachê. Observe. Vou colocar um dessa forma. E o meu seguinte dessa forma. Eu tenho que fazer que fique, ó. Na mesma direção. Olha. Na mesma direção. E agora, eu venho aqui com a minha fita. Aqui tem aproximadamente uns noventa centímetros. Pode ser até um pouquinho menos. E eu vou passando, ó. Bem gostosinho de fazer, ó. Lado direito e direito. Os dois avessos juntos. Direito com direito, ó. E vamos lá. Agora, eu vou passando a fitinha. Aqui de forma que ela fique bem certinha. Vou passando a minha fitinha. Olha que graça que vai ficar. Sempre da mesma forma. Fazer tipo uma bolsinha aqui. Sempre da mesma forma. Vou deixar mais ou menos. Um, dois, três. De quatro a cinco grupinhos. Cinco grupinhos abertos, mais ou menos. Pra colocar o sabonete. Vou dar uma acelerada e já retorno. Enfim, meus amores. Já passei aqui por toda a volta. Ele fecha perfeitamente, ó. Olha o grupinho aqui de dois pontos altos. Antes de colocar o sabonete. Eu passei por toda a volta do meu sachê. Olha que gracinha. Fica uma bolsinha, ó. Dessa forma. E eu coloquei o meu sabonete. Eu deixei com plástico aqui. Eu deixo opcional. Quando chega na casa da cliente, ela tem a opção de tirar o plásticozinho do sabonete. Tá ok? Agora, vamos lá. Aqui é só dar um nozinho e o lacinho. Quanto mais apertar, mais repolhudinho fica. Agora, com a cola universal da Círculo, eu venho aqui com o meu lacinho, passar um pouquinho aqui no meio e vou aguardar alguns minutinhos e já volto com o meu sachê finalizado. Prontinho, meus amores. Nosso sachê ficou finalizado. Olha aqui, bem de pertinho. Olha aqui a parte de trás. Olha que perfeição que fica. Um excelente presente. Olha que graça. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa videoaula. Tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho